Fala galera, então estou aqui com um retorno, esse aqui vocês vão saber, o retorno do computador personalizado, notebook personalizado. Então o que acontece, a cliente gosta de usar o monitor secundário dela, HDMI, mas ele não está funcionando. Lembrando que nós instalamos o Windows 7 Lite, antigamente ela estava com o Windows 10 e ele já tinha essa função nativa. Só que o Windows 7 Lite, mesmo com o driver padrão instalado dele, o driver bonitinho da placa de vídeo dele, que é uma... Ele não funciona, você tem que ir lá no site e baixar o Catalyst, baixar ali o programinha Catalyst bonitinho, que aí sim você vai conseguir. Então fica a dica para você aí que está tendo dificuldade para compartilhamento de tela, já botei, já vai aparecer lá. Depois que botou o Catalyst ele consegue fazer essa gerência aí. Por quê? Duas maneiras, duas coisas, duas razões. Primeiro que o Windows 7 Lite, ele inibe muitos recursos para quê? Para poder ele ser mais rápido. E segundo é que quem vai fazer essa gerência vai ser o driver oficial da própria placa de vídeo. Então é isso aí, ficou a dica, resolveu, já vai voltar para o cliente feliz.